Olá, minhas virtuosas, como vocês estão? Esperamos que vocês estejam muito bem. Olha a carinha, gente, de quem a mamãe deixou ele por alguns minutos. E aí dormiu, acordou sem a mamãe, e agora quer o quê? Ficar de pendurados, hein? Quer que vai ficar papai quentinho, bem pertinho, papai. Vai papai um pouquinho? Eu fiz umas comprinhas, gente, pro feriado, e aí eu vou mostrar pra vocês, vou compartilhar com vocês agora aqui as comprinhas e também o valor, tá bom? Espero que vocês gostem, gente, desse vídeo. Já vai aí se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrita, né? Ativando seu sininho de notificação, me seguindo no Instagram, gente, que a gente tem uma interação bem bacana por lá. Então, gente, eu já comprei mais uma fralda pro Levi. Gente, a fralda, assim, ó, que ele tem se adaptado no momento a usar mesmo, que tem durado mais e quase, é raro vazar à noite, é a Babysack. Eu comprei a Huggers, aquela azul, de novo, mas agora pro Levi já não tá dando, não tá segurando muito o xixi, sabe? E essa Babysack aqui, eu pago R$29,90 no atacadão. O Levi usa tamanho G, né, porque ele tem 10 quilos, 10 quilos e meio, mais ou menos. E, gente, e simplesmente eu amo, né, que é aquela, assim, da galinha pintadinha. Peguei uma luva para limpar o meu banheiro, paguei R$7 na luva, acho caro, né, mas aqui perto de casa tá R$10. Peguei dois detergentes minuando, só pro feriado e final de semana, né, que semana que vem a gente vai fazer compra de novo, aí peguei pra segurar, porque vocês sabem que isso aqui, gente, eu uso pra tudo, pra limpar tudo, né? Um shampoo que faltou, não é o nosso shampoo, lá não tem o nosso shampoo, que é aquele outro da seda, mas aí eu peguei esse ceramidas aqui, que é bom, mas não se compara com aquele que a gente usa, mas é bom também. É sabonete normal, peguei uma pompom pro Levi, porque não tinha dos pés à cabeça, então peguei só pra segurar mesmo até que chegue, né? Papel higiênico, toalha de papel, aí peguei um fermento de bolo, né, fermento químico, dois cremes de leite da CCGL, dois e vinte e nove, dois suquinhos, é um pra fazer agora de noite mesmo, agora que a gente chegou, uma maionese, e aí de bolachinha eu peguei essas duas aqui, marilã, e peguei traquina, gente, quase nunca vocês veem esse tipo de bolacha em casa, né? Aí hoje eu peguei pra gente roer no feriado, duas de morango e duas de chocolate, olha que novidade, pelo menos é novidade aqui, né, não tinha ainda esse chocolate da Nescau, ó, vamos ver se é bom, gente, aí pegamos o da Nescau, e esse aqui que é novo, tá escrito ali, ó, que é da moça com recheio de brigadeiro, tava três e oitenta e nove, cada um deles. Peguei uma cápsula de café, e aí essa aqui é a intensidade, tá vendo? Meio a meio, assim, então ela não é tão forte, essa cor aqui, tava quinze e noventa, uma adoçante, esse aqui sucralose, pra mim é o melhor adoçante em termos de sabor, assim, não gosto de estévia, e ele é oito e noventa. É pra passar café, né, um filtro de papel, uma margarina Bessel, duas, essa germane aqui, que é o que eles mais gostam aqui em casa, então, de chocolate, e normal, né, branquinha, um pacote desses salgadinhos, assim, que vem uns quantos salgadinhos, pra dar um pra cada um deles, esse aqui é um requeijão, um temperinho, uma safran da terra, dois molhos, eu já indiquei esse molho pra vocês, né, e muitas de vocês começaram a usar e disseram que gostaram, ele é bom, gente, esse molho aqui de tomate cajamar, tava um e nove, tá barato, né? Peguei inhame, graças a Deus encontrei, olha como é caro o inhame aqui no sul, tá vendo? Mas ainda tá barato, porque paguei dez e cinquenta o quilo, né, então deu oito e oitenta e sete, bem, podia ter botado mais um pra dar um quilo, né? Mas aqui perto de casa é bem mais... Quanto, amor? Dezessete, gente, aqui perto de casa, aí eu espero pra ir lá no tacadão mesmo pra pegar, mas, ah, graças a Deus encontrei inhame, porque o Levi é apaixonado por inhame, e pra imunidade é muito bom. Salsicha, o Ricardo falando que o Levi, gente, é carne moída, assim, congeladinha, aí aqui pegamos três pacotes de filézinho de sassame, um batavinho e um iogurte batavo maior, um queijo mozzarela, massa pra lasanha, peguei daquela grande, que eu vou fazer amanhã no feriado, lasanha, então eu peguei essa massa bem grandona aqui, massinha de pastel, refrigerante, aí tem uma peps e um fruque, né, que é um guaraná. Acho que é isso, que eu não devo ter me esquecido de nada, gente. Deixa eu pegar a notinha pra mostrar pra vocês. Ó, valor total, duzentos e cinquenta e sete com vinte e cinco centavos. Tu é minha servente! Gente, eles estão brigando ali... Diz pra minha servente de fazer o serviço certo. Gente, eles estão brigando ali, sabe por quê? Porque é o seguinte, marido veio com... Destinado a fazer o quê, gente? Se vocês adivinharem o quê? Se tem salsicha e tem pastelina, o que que Ricardo queria? Quer, Davi? Enroladinho de salsicha, porque ele é apaixonado por enroladinho de salsicha, por ele comeria todos enroladinhos de salsicha. É que hoje é quarta, no caso, não é final de semana. Ele disse assim, final de semana eu gosto, porque hoje é quarta-feira de noite, né? Amanhã é feriado. E aí, por ele, ele levava, tomava de café da manhã enroladinho de salsicha, ele tomava café enroladinho de salsicha à tarde, tu entendeu, gente? Ah, amado! Aí ele tá lá fazendo. E aí, gente, a Yasmin foi fazer o enroladinho de salsicha, botar salsicha na pastelina, né? E o marido foi fritar. Deu boa coisa? Claro que não, né, gente? Claro que não, porque daí, um atrasando o outro e brigando com o outro, né? Mas fizeram ali enroladinho de salsicha, o marido passou um chafézinho pra gente tomar. Davi, coloca a meia no pé, por favor. Olha, vamos ver. Por conta de que sim. Eu vou comprar de mim o salgadinho. Tu vai vender? Ó, vou vender. Não é salgadinho, no caso, né? É um salgado. É um salgado aqui no sul, a gente chamaria de ser uma salgadinha, gente. Vamos ver se eu sou um bom vendedor. Convence o povo a comprar os teus enroladinhos de salsicha. Convence. Vai lá. Olha, como é que é? Convence o povo. Convence, é, ou é que é o vendedor? Enroladinho de salsicha é feito na hora, tá quentinho, freguenza. A senhora quer experimentar o meu enroladinho de salsicha? Eu vou dizer pra ti, eu vou fazer um precinho bom pra ti. Vai levar um enroladinho bem quentinho, mais um cafezinho, apenas 3 reais. Nossa, 3 reais, e aí, cara? E aí, cara? Aceitou que era assim? Nossa, tu nem pediu desconto, Keron? Nem nada, Keron? Pra mulher que... Oi, parceiro, então me dá oi, 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 oi. Mas tu não toma café, filho? Como é que ia ser pra ti, pra você? Ó, mãe. Como é que tu ia fazer? Tem um suquinho aí pra mim, substituindo o café? Tá na promoção. Se pra mulher bonita tem tudo, eu quero. No centro, não, agora é sério, amor. No centro de Porto Alegre, quanto que é? Eu ia responder assim, ó. 5 reais. 5 reais, um cafezinho e um enroladinho, né? É, 4 reais. 4 reais, um cafezinho enroladinho? Nossa. 3 reais, hein? Vá, amorzinho, ó. Eu acho que tem... Eu acho que, amor, tem que ser o teu terceiro emprego esse. Nunca. Vender enroladinho. Enquanto tu tá lá, pai, trabalhando, tu já fala pros... Quem foi que fez? Foi as gurias. Então, qual que é? O enroladinho das gurias. Enroladinho das gurias. Vamos chegando. Não, não precisa nem chegar, freguesia. Eu tô chegando aí já. Olha aí, ó. Tá na promoção. É um... Ó, vou fazer uma promoção. Faz uma promoção boa. Ah, me confundiu todinha. Não sei se valeu a pena. Deixa eu pensar se valeu a pena, porque assim tu confunde a minha cabeça. Ah, saiu 2,50 cada um. Valeu. Valeu a pena, querola. Quem mais um cafezinho preto? 1 por 3? Ou 2 por 5? Confundiu a cabeça daquela live. 2 por 3, 2 por 5. Vá, 1 por 3, tá me roubando. 1 por 3 é 2... 1 por 3, 2 por 5. Vamos chegar no final. Não precisa chegar. Eu tô chegando aí. Vem, vem, vai, olha. Olha o Levi, gente, olha o Levi, gente. Tá ungidinho. Ungidinho com o óleo. O óleo da unção. Aleluia. O óleo da unção, o óleo da unção. Ô, mãe, já, gente. O marketing. Mãe, já fiz o marketing. Vai lá, qual é o marketing? 2 no rodinho, 5 pila e 1 apropetada. Nossa. E o nome é o que, Yasmin? É cantinho. Pra levar, tem que pagar. Hoje tem um lance, maná. Levinho. Pra levar, tem que pagar. 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 Meu Deus. Você já vira a nova profissão do marido, então, né, gente? Tá aí. Vendedor, mãe. Eu sou vendedora. Tu é vendedor, amor. Davi, meinha no pé. Uma alta estima deles, gente. Uma alta estima do pai. Uma coisa magnica. Uma alta estima, muito baixinha. Então, tá bom. Vou tomar um cafezinho, gente, que o meu já tava aqui, ó. Com o lanchinho daquele ali. E tá de bom. Não precisa comprar lá, ó. Tem aqui prontinho. É o salgadinho das gurias. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu tava brincando com o Levezinho um pouquinho antes de vir aqui lavar a loucinha Aí adivinha, troquei ele, né, a fraldinha dele, tá com a fraldinha limpinha Adivinha o que que ele fez, gente? Totô, né, porque ele só faz totô em vaso limpo, meu bem, né Vou lá trocar ele, vou ver onde ele tá, gente, caminhando pela casa Vamos lá, nenê? Vamos lá, nenê? Vamos? Vamos lá trocar o totôzinho, vamos Dá a mão Au, 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 que voz grossa, voz grossa E eu iniciei esse vídeo, gente, e nem falei pra vocês que dia é hoje, né Hoje é quarta-feira, quarta-feira à noite, né Eu terminei o vlog mais cedo com vocês durante o dia Coisa mais linda, né E aí, como eu fui fazer umas comprinhas pro final de semana Eu disse, já vou guardar, já vou pro final de semana Gente, eu já tô achando que é final de semana Pro feriado amanhã, acho que quinta-feira o marido vai folgar no feriado De ambos os empregos, né Então ele folga dos dois amanhã E aí a gente foi fazer umas comprinhas de besteirinha Algumas coisas que estavam faltando mesmo aqui em casa De aproveitar o marido, né E aí, gente, eu disse, não, então vamos gravar pras virtuoses Aí acabei, era pra gravar só as compras E aí acabei ficando gravando E aí não falei, gente, o dia E durante o dia da vizinha, o vizinho passou bem, graças a Deus, gente Não tem mais chiado, né Aquele gatinho que a gente escuta aqui Chiado, não tem mais Ele tosse às vezes ainda, mas é pouco E aí tão me perguntando por que eu não tô fazendo nebulização Eu tenho um aparelho de nebulização Há um tempo atrás, até um Quando ele estava em aula, acho uns dois anos atrás O da vizinha teve que usar, né A nebulização Teve um resfriado forte E aí usou a nebulização Nebulizador, né Mas a doutora falou pra não usar Eu até falei pra ela que eu tinha, né Ela disse que não era pra fazer Porque essa bombinha substitui a nebulização, né Então, porque ali ele Vamos dizer assim, ele aspira melhor, né Na bombinha O nebulizador aí às vezes eles cansam, choram E a gente tem que tirar pra eles dar uma parada Eles já, né, choram muito Então, substitui Não preciso fazer nebulização nele Por eu estar fazendo com o espaçador ali E a bombinha, tá bom Então por isso que eu não estou fazendo Vou aproveitar, vou tomar um banho Aproveitar que eles estão lá Eu quero assistir alguma coisa, gente Tô assistindo uma série com o marido Depois eu falo o nome pra vocês Porque eu bem não lembro agora o nome Mas eu tô assistindo uma série com ele E... Mas eles estão lá entertidos agora jogando Ó, meu vizinho deve ter caído Ele chora, ele cai, ele bate Ele me procura Aí ele chora E... Aí eu vou aproveitar, gente Que eles estão lá, né Jogando e vou tomar um banho O que foi, amor? O quê? O que foi, amor? O nenê Gente, quem que na infância já tomou leite com gemada? Me conta Eu tô fazendo pra Yasmin, ó E pro Davi Que estão com a tossezinha, né? Ó Aí eu bati a gemada Bem batidinha E agora coloquei Leite bem quentinho Por cima Nossa, a mãe fazia isso aqui, gente Pra gente comer com pão gemada Ela batia a gemada É só a gema, né? Gema e açúcar bate até ficar bem clarinha E ela dava pra gente comer com pão Com torradinha Eu quando eu tomava Se eu não me engano Ela me botava com chá Isso aí, não era? Também? Chá Também dá Nossa, que sabor bom É? A mãe fazia com leite, amor Chá de Marcela Ah, pode ser Nunca, nunca se esqueça Que Deus ama vocês E nós também Gratidão e tchau!